De volta com leitura dinâmica, olha só, noite de festa em mais uma edição do Video Music Awards em Los Angeles, na Califórnia. O prêmio escolhe os maiores nomes do pop atual. Beyoncé dominou o palco do VMA e fez um medley de todas as músicas do mais recente álbum. A cantora venceu duas das oito categorias que concorria. Ela foi homenageada com o prêmio Michael Jackson Video Vanguard, que coroou o artista pelo conjunto da obra. Ao lado do maridão Jay-Z e da filha Blue Eve, Beyoncé se emocionou. Desta vez, sem cenas polêmicas, Miley Cyrus passou discreta e levou o prêmio de Clipe do Ano por Wrecking Ball. O ruivinho Ed Sheeran garantiu o Astronauta de Prata de Melhor Clipe Masculino por Sim. O destaque feminino ficou por conta de Katy Perry com Dark Hearts. Lorde foi considerada a melhor artista de rock com o Hit Royals. A lista completa dos vencedores do VMA você confere no portal da RedeTV. We count our dollars on the train to the party.